Será que ela responde rápido? Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje, a minha moto aí, a fã do Bololô Vou mostrar pra vocês como ficou Deu um trabalhinho pra fazer o acerto Por causa do cabeçote original Mas a moto veio E veio legal, rapaziada Confira esse projeto top Rapaziada, a fã Está de volta, mano E agora eu mantei ela Uma moto de Arrancada Olha aí, rapaziada Olha isso, que top, mano Que moto da hora, rapaziada Só falta pôr a tampa lateral ali Só que ela quebrou aqui, ó E eu não coloquei a tampa lateral ainda, mano Mas olha só que Moto top, velho Olha aí Ó, a relaçãozinha aqui Está usando 33, pião 19 33, 19 Certo, rapaziada? Olha aqui que top, mano Escapamento do nosso amigo Ganso, escapamento GRS Um carburador XR 400 Moto está no metanol Na verdade, as três motos do Bololo É no metanol A moto aqui, rapaziada Para quem não acompanhou o projeto Está chegando agora Essa moto aqui É um pistão 78 De CRF 250 Um vilabrequim de 160 Biela Ferza Do nosso amigo aí Roberto da Ferza E a moto, mano A moto está brava, rapaziada A moto está, está brava Rapaziada, se vocês gostaram da moto Comenta aqui Deixa o like Compartilha aí Para o vídeo Bota uma bombada Mas a moto ficou bonita, mano Baixei a frente dela Vem que eu baixei a frente dela O único coisa que eu não fiz É que ainda lavar, mano Não lavei a moto ainda É, tive que entornar o descanso ali Para poder parar o descanso E ela lava Tive que entornar ali o descanso Está vendo? Retortei, mas ele está ferrado um boi A moto está tudo bonitinho Punho rápido, ó Só que eu não gostei muito desse quebrador aqui É questão de ser duro, mano É duro, velho É duro Fez com o dor duro Duro, duro com a madeira Então, rapaziada A moto está pronta Volvo levar para vocês 78 Por vira de 160 Essa moto aqui Ela tem 304 cilindrada Vamos dar uma partidinha E dar uma olhada Que todo mundo gosta Falta lavar a moto Falta amarrar a cedeira Estreita pilada ali Que os homens relaxavam mesmo Mas O importante é que a FAN está de volta E estamos com duas FAN A FAN com o motor de morte A FAN 600 Né? E estamos com a FAN 300 agora, rapaziada 300 e 400 cilindrada Vamos dar aquela pedalada gostosa Chora na lenda, filho, chora Chora na lenda Será que ela responde rápido? Estreita pilada ali Que a FAN'' Tadda,hall'a 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 Carre'a Tadda,hall'a Mitra,idental'a Tadda,hall'a Tadda,ıyı e da Oi, 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 oi. O homem é bravo, tio, desvira aí. O moleque até se ligou em M.E.R. porque ele sabe que o bagulho está bravo, hein? Ele sabe que está bravo. Vamos ver o que está louco. Vamos dar aquele rolê lá fora agora que o mundo quer ver, a moto baixinha. Dando aquele rolê. Não sei se ela vai empinar porque ela está baixa. Pode ser que empina, pode ser que não empine. Então, rapaziada, vamos lá para fora lá. Vamos dar aquele rolê e mostrar para vocês que a moto corre, a moto está boa. É, rapaziada, ó. Mano, gordo é foda, cansei de vir de lá de cima empurrando a moto, cansei doido. Dá aquela partidinha. Faiou. Davy Lloyd, meu. Faiou. Laatura sensacional de la moto. Ele, queira, é marea. , bora inteira. Faiou. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho a vantagem de ter mais cilindrada, lógico. Pelo menos quatro cilindradas, só que eu sou mais pesado. Então vocês virem nos pesos. Minha moto é um pouco mais pesada que a bis. Eu sou mais pesado. Então eu tenho um pouco mais de cilindrada. Essa é uma vantagem, mas eu tenho uma desvantagem de peso. Que a moto dos meninos e eles são mais leves. O gordinho aqui tá gordinho. Então rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.